Olá amigos do Mercado Livre, trago mais essa novidade pra vocês. Esse é o clarinete L13 da Biffé Campon. É um clarinete nível profissional e ele vai acompanhado de uma boquilha Vandorin P45 e do case original. Vou falar um pouquinho desse instrumento. É um instrumento em madeira, as chaves são chaves niqueladas. E agora eu vou tocar um pouquinho pra vocês ouvirem a sonoridade do instrumento, ok? Vamos lá! E agora eu vou tocar um pouquinho pra vocês. Eu vou tocar um pouquinho pra vocês. . . .